Quando seu professor de física pede pra você desprezar o atrito, a resistência do ar e a perda de energia. O formato do corpo dela é totalmente real, eles deveriam ver algo próximo da realidade. Olha só o dorsal do Jack, nossa, preciso treinar mais costas essa semana. E se a vida for que nem no Minecraft? Cala a boca e me deixa dormir. Não é possível dormir, há monstros por perto. Tantas variações de sexualidade e somente duas únicas opções. Ou você come ou é comido. Nossa, eu morro de pena de quem tem essa visão tão restrita. Você acha que vai fazer mais o que? Fotossíntese? E eu que sou literalmente da cor da parede. Caneta em São Paulo, caneta no Acre, caneta no Rio. Lucas Inutilismo e Santos Dumondes são a mesma pessoa. 16 anos na vida real, 16 anos na Netflix. Escovei meu cachorro, saiu novo. Ah cara, nós não podemos ir lá, Vidita. Lá diz mais 18, só tem dois de nós aqui. Mas como você é burro, é só chamar mais gente. Manda um pouco dessa coberta pra cá, me encheu o gelado da porra. Papai, um dia eu serai grande como você? Não, se eu puder evitar. Mil dólares nos países de primeiro mundo. Mil dólares no resto do mundo. Oh yeah. A formiga na grama vendo uma imensa quantidade de um líquido amarelo caindo do céu. Golfinhos vendo uma banhista deitada pegando o sol. Agasalamento. Mods no Terraria e Minecraft. Mods em outros jogos. Eu vou protegê-la. Não precisa, Lu, é sério. Cuidado, Terra, meteorito. Viu? Eu disse que ia proteger você. Esse é meu caminho ninja. Eu tenho atmosfera, sua idiota. Você está demitido. Nós estamos deixando você ir embora da empresa. Você foi promovido a cliente. Como não tínhamos toda a jujua necessária, a princesa ficou mais nova. E agora ela tem 13 anos. Que droga! Ah, adeus pessoal. Vilão, quando fica bonzinho, o poder é menos 70%. Herói, quando vira vilão, o poder é mais 200%. Eu odeio ser criança. Eu queria ser adulto. Adulso pode fazer tudo o que tem de bom. Se é criança, é chato. Revanche? Oi, ainda topa aquela revanche? Claro, já faz 84 anos. Faça uma pergunta que não tem resposta. Como criador da internet, criou a internet sem internet. Ah, ele botou crédito. Pressione F aí no chat, rapaziada. Você encontra o tutorial no YouTube. Ele tem menos de 5 minutos. Existe pouquíssimo deslikes. Tem uma voz triste e cansada. Vai direto ao ponto. Sessão 8. Sasuke, eu estou sem chakra. Eu não tenho outra opção. Socorro, precisamos de um médico. Eu sou um cirurgião plástico. O cara virou um lolo, um músico bonito, mano. Aquele cara, ele removeu seu limitador. Essa caneca custou 30 reais. 49,90. 10 minutos jogando League of Langers. Muito chato. Assistiram 9 minutos de Arkane. Fino sempre. Que porra é essa que está acontecendo, Jorno? Tem um solista em cima do carro mista. Aguenta firme. Boa noite, S2. Boa noite. É encaminhada. Vou mandar para os outros agora. Dane-se. Mano, é tão difícil mandar boa noite. Me beijem, meu herói. E o seu namorado? Ele não vai saber. Ah, ele vai sim, sua vagabunda. Ô, filhão, ainda de pé? Não, eu estou sentado. Pensa numa preada brusca, rapaz. Minha mãe abre a porta do quarto. Eu olhando fixamente para a tela inicial do computador. Então, galera, eu e ela demos uma mineira de in-off, mas não achamos nada. Eu te amo. Também te amo. Meu sonho é formar uma família contigo. O meu também. Eu, você, bois, filhos e um cachorro. Muu. Hã? Não entendi. Bois. Não, pô. É dois. Isso é muito difícil. Que droga. Criatura que eu não sei se é macho ou fêmea, você está eliminado. Tenho medo desse live action de One Piece. Por causa do roteiro? Não. Por que então? Trampo foi fóu hoje. Só falta duas quadras para chegar em casa. Boa noite. Celular e carteira, por favor. O cabelo ou os piolhos? Dieta de cem reais por mês. Com cem reais eu faço a minha dieta e a da minha família inteira. Alguém sabe me dizer se isso aqui pode ser uma aranha marrom? Me parece mais um tornozelo, mas posso estar errada. Se essa garota é alta, tem uma pele pálida e fica com raiva quando você olha o rosto dela, essa não é sua garota. É o SCP-096. Cura a vida. Cura a vida. Acaba com os PVPs e a fome mundial. Que porra é essa mulher? Eu só vim te mostrar o meu bonequinho do Roblox. O adolescente mais musculoso em Jojo. Um gordo em Bach. O que eu pensava que aconteceria comigo quando eu engolir uma semente. Seu pai é motoboy? Não. Hum. Só isso? Cadê a cantada? Não sei. Quer namorar comigo? Óbvio. Após perseguição por mais de 4 quilômetros, o jovem descobre que supostos assaltantes eram alunos de crossfit exercitando no quarteirão. Pego o caracol na rua e levo ele pra grama. Ô caracol. Faltam na escola. Eu em casa. Haha. Todos estão na segunda aula agora. Quem nunca, né mano? Coloque aí nos comentários pra você já fez isso. Ou se faz até hoje. 2013-2021. Alguém sabe quanto custa o ventilador de duzentos reais? Duzentos reais. Tá dizendo que existe o multiverso? A Elisabeth conheceu num robô com inteligência artificial que provavelmente vai morrer antes dela. Eu falei. Eu falei pro Papai Noel que você não comeu os legumes. Só Deus sabe o quanto você queria andar neles, mas seus pais nunca deixavam. Eu odeio quando eu não sei o nome de alguém, mas a gente já conversa há tanto tempo que fica constrangedor perguntar. Raquel, você aceita esse homem? Ah, Raquel! Quanto mais você observa essa imagem, mais bizarrices você encontra nela. Humanos pode ficar um minuto embaixo da água em média. O câmera pode filmar o filme procurando o Nemo. As vezes um sorriso vem de onde você menos espera. Tem lugar melhor pra você expressar sua arte? Não, rabisco o ônibus. O Neto usou o sistema contra o próprio sistema. Saca só essa varinha mágica que eu encontrei. Eita, deixa eu me ver. Posso ficar com ela? Por os mil reais ela é toda sua. Feito! Opa! Valeu, amigo. De nada. Tô cansado de viver essa relação abusiva onde só ela é quem manda. Apaga isso. Tá bem, amor. Me faça um meme. Contratado. Chit e pote. Vai sem efeito mesmo. Chinês, filho da mãe. Eu ainda te pego. Oh, Homer. Você é tão inteligente e quanto bonito. Ei!